Tula, obrigado primeiramente por me receber com tanto carinho, com tanto amor E vim aqui, Tula, essa sexta-feira te desejar parabéns Não é nenhuma data especial, não é nenhuma data comemorativa Mas eu vim te dar parabéns Estudão, né? Que eu fiquei sabendo Eu vim te dar parabéns, minha amiga, por despertar tanto amor no meu amigo Will Ao ponto de ele gritar pra quem quiser ouvir dos seus vizinhos, que está tudo na varanda Quiser ouvir o quanto ele te ama, o quanto você é especial na vida dele Muito obrigado mesmo, de verdade, por me receber Por despertar é um amor incondicional no meu amigo Will Ao ponto de ele demonstrar todo o amor, todo o carinho, todo o respeito que ele sente por você Parabéns por você ser tão amada Parabéns por você ser merecedora dessa homenagem Tula, geralmente quando eu chego com um carro de loucura de amor Olha o vento, olha o vento, olha o vento me ajudando Geralmente Tula, quando eu chego com um carro de loucura de amor Primeira reação que muitas pessoas têm Tula É olhar pra mim Pro carro Pra pessoa que está recebendo a homenagem E pensar assim, meu Deus, que mico Que vergonha se eu recebo um negócio desse, eu mato Deus me livre, apareceu um carro de loucura de amor Na porta da minha casa Eu saio correndo Mas Tula, uma coisa é fato É de coração É o que eu acredito Não é o carro de loucura de amor Tudão, que é mico Eu costumo dizer Tula, nas minhas homenagens Que mico, verdadeira vergonha É às vezes chegar o dia do nosso aniversário A gente não receber uma ligação Ou uma mensagem de carinho Eu costumo dizer Tula, nas minhas homenagens Que mico, é relacionamento falido Mico, é às vezes o casal estar junto por conta da casa Por conta do carro Por conta dos filhos Mico, minha amiga Tula É não ter ninguém pra amar Que não é o seu caso Você não tem noção desse amor Que você desperta do meu amigo Will Infelizmente ele não pôde estar aqui Mas ele confiou E se entregou de corpo e alma Pra gente estar fazendo Essa homenagem pra você Eu tô muito feliz e muito honrado Tula, de estar fazendo Essa homenagem pra você Porque ultimamente Tula As pessoas não recebem mais amor Com amor Tem muita gente que olha esse tipo de presente Como deboche Fala, Deus me livre Receber um presente como esse Eu costumo dizer Pro homem e pra mulher Que pensa assim Fiquem tranquilos Vocês nunca vão receber uma loucura de amor Você concorda comigo Tula Que ninguém vai gastar o seu tempo E o seu dinheiro Com uma pessoa que não merece Então Uma mulher Tula Pra receber um presente como esse Uma loucura de amor Não é Pra qualquer mulher Uma mulher que tem o dom que você tem De despertar um amor incondicional Em outra pessoa Não é Pra qualquer mulher Uma mulher Tula Pra receber um presente como esse Uma loucura de amor Ela tem que ser A Mulher Ela tem que ser A Mãe A Esposa Por isso que eu estou muito feliz E muito honrado De estar fazendo essa homenagem Em nome do Will pra você Pra gritar pra quem quiser ouvir Dos seus vizinhos O quanto ele te ama O quanto você é especial Na vida dele Parabéns por você ser tão amada Parabéns por você ser merecedora Dessa homenagem Parabéns Por você Saber com tanto louvor Com tanta propriedade Tula O significado da palavra amor Família Carinho Respeito E afeto Parabéns mesmo de verdade Estou muito feliz De estar aqui 0101 Pula Vou começar essa homenagem Pra você Minha amiga Te passando uma mensagem Eu queria que você ouvisse Com muito amor E muito carinho Porque essa mensagem É pra você Existem muitas maneiras De demonstrar a alguém O que realmente sentimos Algumas pessoas Tem facilidade Em enfrentar as situações E entrar de cara Em qualquer relacionamento Tendo em mente A ideia De que o que vale É realmente a experiência O momento Não sei muito bem Que tipo de personalidade Me encaixo Acho que sou um pouco aventureiro Um pouco tradicional Se é que isso é possível Na verdade Procuro ser original Procuro encontrar sempre A melhor maneira De expressar minhas emoções Mas mesmo gostando disso Ainda tenho um pouco De receio Quando o assunto É realmente sério Foi por isso Que resolvi abrir Meu coração Dessa forma Achei que assim Seria mais fácil Dizer o que realmente sinto Já que pessoalmente Ficaria perdido Procurando palavras E tentando encontrar Na frase certa Pra dizer Estou gostando muito De você Quero te conhecer melhor E poder viver Esse sentimento Ao seu lado Por isso Gostaria que Aceitasse meu pedido Você quer namorar comigo? Prometo que seria Um bom menino Um beijo De alguém Que estará esperando A sua resposta Parabéns minha amiga Por você ser tão amada A merecedora Nessa homenagem E essa mensagem É um pedido Um pedido De namoro E eu quero que você Olha Pra aquela câmera Pro meu amigo Will Que vai assistir Esse vídeo E responde A pergunta dele E a pergunta é Tulene Você aceita Namorar com o Willian? Olha pra ele E responde Sim, meu tinhoso Que lindo Minha amiga Tá aí o pedido Pode bater palma aí Galera Que merece 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 Tulene Tô muito feliz Mesmo de estar Fazendo essa loucura De amor pra você Porque a gente Encontra uns caras Meio Uns maridinhos É roela Que a gente acha Por aí Sabe? Às vezes Chega o aniversário Da mulher Da esposa E o Zé Ruela Do marido Vai lá E compra Um fogão Compra uma geladeira Compra uma panela elétrica Reforma a cozinha E ainda tem a cara De pão De olhar Na mulher E falar assim Gostou amor? É pra você Ou tem aqueles maridos Zé Ruela Que a mulher Olha pro cara E fala assim Amor você me ama E o Zé Ruela Ela vira e responde Você sabe Eu não preciso Ficar falando Aonde eu tô querendo Chegar te falando isso? Uma mulher Hoje minha amiga Ela não depende de homem Nem pra sentir prazer O que uma mulher Procura no homem? Amor Carinho Respeito E afeto De resto Minha amiga A mulherada Consegue sozinha E o seu maior presente hoje Não é O carro de loucura de amor O maior presente Que você tá tendo hoje Minha amiga É poder compartilhar A sua vida E a sua história Com o William Um homem Que realmente Vale a pena Então parabéns Por você ser tão amada Parabéns mesmo De verdade Tô muito feliz E muito honrada Eu vou te entregar Um presentinho Pela A civil legislature E o seu maior presente Que ela também Viremos Ouvemos Mas Nunca Podem Que ela Terce Ouvemos Esse Também Ouvemos Deixa Para Pela Finance Parabéns, Viltula. Muito obrigado mesmo por me receber. Mas eu queria que você olhasse para aquela câmera, minha amiga, e agradecesse meu amigo William pelo presente. Obrigada, eu que assisti na minha vida. Eu sou muito grata a tudo, a cada momento, a cada segundo, aprendizado, vida, enfim, quero ver muito mais, muito, muito, muito mais. Obrigado, viu, minha amiga, dá um beijo aqui. Muito obrigado. William, obrigado aí pela oportunidade, pela confiança, de pegar esse presente tão bacana aqui para o seu amor. Viltula, quero avisar, você vai ficar famosinha. Esse vídeo vai para o Facebook e o YouTube ainda hoje, minha amiga. Dá um beijo aqui. Muito obrigado, viu. Will, valeu. Um abraço, muito obrigado. 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 Como o tempo vai, o vento vem. Oh, oh, oh. Eu só quero que você caiba no meu corpo. Porque eu te adoro cada vez mais Eu só quero que você siga Para onde quiser Eu vou ficar em Guarapá